Música 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 É isso mesmo, patrimento do contato público, informatura Música 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 Bandeirantes, os allaos de espaço De triunfo esplêndido canto e cor A guiar vosso pássaro de aço Sobre as ondas ervestres do Atlântico Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Jaú, realizou a Semana João Ribeiro de Barros. Essa semana, que começou há três anos, está na sua terceira edição, sempre ressaltando a importância de manter viva a história do comandante João Ribeiro de Barros. Esse ano, no Show de Talentos, tivemos uma novidade, que foi a inclusão do EJA. Porque nos anos anteriores, a gente sempre trabalhou só com os alunos dos quartos anos do ensino fundamental. E dessa vez, com a inclusão da educação de jovens e adultos, o espetáculo ficou ainda mais bonito e mais emocionante. Esse Show de Talentos é o resultado de um trabalho de um mês, um trabalho bem intenso dos professores da Rede Municipal de Ensino e também do Fábio Grossi, que é o diretor do nosso museu, que passou em todas as escolas contando a história do comandante João Ribeiro de Barros. Esse ano, a Semana João Ribeiro de Barros contou com algo pra lá de especial, que foi a participação da Esquadrilha da Fumaça. Nós já havíamos protocolado esse pedido nos anos anteriores e, por incompatibilidade de data, não havíamos conseguido. Mas esse ano, dentro da nossa programação, tivemos essa incrível apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que a população compareceu em peso, foi lindo, foi emocionante, muitas crianças, muitas pessoas presentes. Vale ressaltar que esse é um evento que, além de cultural, pelo resgate histórico e importante para a nossa cidade, ele também é um evento turístico, porque ele movimenta a economia local, desde a locação de infraestruturas, banheiros, locação de transporte, tudo isso gera emprego. Além de movimentar a economia através de comércio, enfim, ele tem esse apelo econômico também. Para vocês terem a ideia da movimentação que tem através da Semana João Ribeiro e de todos os eventos que realizamos, então eu vou agradecer a todos os parceiros envolvidos. Então, começando com o gabinete, Secretaria de Governo, Mobilidade Urbana, Secretaria de Comunicação, Meio Ambiente, a Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Tiro de Guerra, os Escoteiros, a Secretaria de Educação, que foi primordial na realização do show de talentos, a Câmara Municipal, a família do Comandante João Ribeiro de Barros, que está sempre presente nas comemorações, e também ao Rai de Jaume. Tentar ficar feliz pela história do Comandante João Ribeiro, né? Dei com a história dele que criou uma história para Jaume, para o Brasil e para o mundo. E mais do que falar de sonhos, eu venho aqui para falar para vocês de recomendações. Recomendações para que o 28 de abril seja todo dia. Para que vocês vivam de modo intenso e de modo saboroso cada um de seus dias, como se fosse o meu 28 de abril. Para que vocês tenham o que contar para os amigos, para os filhos, para os netos, para que vocês se sintam parte de algo. Que o 28 de abril se repita todos os dias para vocês.